Fernando, vai! Bora, Fernando! Vai, Fernando! Leandro Ibeiro Leandro Ibeiro Favô comparecês, mesa central Leandro Ibeiro Fernando, ei, Fernando, vamos pegar o cara Bora, Fernando! Bora, Fernando! Bora, Fernando! Masa, Tomo, Nishibaraj, Axe Jiu-Jitsu, sai? A opi, a barco, a pluma Bora, Fernando! Bora, Fernando! Bora, Fernando! Aê! 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 Tá fora da área! Aê! Aê! Passa, Tomo, Nishibaraj, Axe Jiu-Jitsu, sai? A opi, a data, pluma Tá fora da área, pô! Todo mundo dá vantagem! Bolsores, please come to central table, please Bolsores, please come to central table Tá sozinho aqui